Fala galera que curte o canal Brasil do Trecho, tudo bem com vocês? Estou aqui com a empresa Massute Transportes que ela está aí com vaga disponível para o motorista carreteiro mais uma vez Então vamos lá para os requisitos Você precisa ter experiência comprovada, habilitação categoria E ter o curso MOP e experiência em carreta e bitrem A vaga está disponível para os estados de Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Pará, Maranhão, Piauí e Brasília Os interessados deverão enviar o currículo para rh.massute.com.br ou entrar em contato pelo WhatsApp da empresa que é o 6299741349 Então galera, essa aqui é a oportunidade da empresa Massute Se você mora em algum desses estados e você pode participar do processo seletivo Tá bom? É só mandar um WhatsApp lá para eles e também mandar por e-mail para aumentar as chances de ser chamado Então é isso galera, desejo boa sorte para vocês e até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí